Goiás precisa de um senador, um homem de respeito, um homem de valor Goiás merece muito mais, por isso eu escolhi o Hilder Moraes Eu quero um senador que olhe sempre o nosso lado, Goiás tem que avançar e não pode ficar parado Eu voto o Hilder, eu voto o Hilder, confirmo o 2-2-2, é 2-2-2 Ele veio da roça e ganhou um cento, trabalhando muito, fazendo acontecer Ele é qualificado e tem muita competência e vai fazer valer, pra Goiás crescer Ele está com o Bolsonaro, está com o Vitor Hugo, está do nosso lado, ele é a solução Com ele Goiás vai crescer muito mais, com o Hilder Moraes O Hilder 2-2-2, o Hilder 2-2-2, o Hilder 2-2-2 O Hilder 2-2-2-2-2-2